Vela preta, o seu significado e como usá-la. As velas são utilizadas para os mais diversos fins, para decoração, para energização e também quando falta luz em casa. O que nem todo mundo sabe, é que as diferentes cores de velas trazem consigo um diferente tipo de energia, e podem ser utilizadas para fins específicos. Veja abaixo qual é o efeito da vela preta e como utilizá-la. O uso de velas e a energia da vela preta. As velas representam o elemento fogo, que representa a iluminação, a fé, a transmutação de energias. É por isso que sempre que vamos fazer uma oração, um ritual, uma meditação ou um feitiço, sempre utilizamos o poder das velas. Cada cor traz uma energia diferente, e as velas coloridas servem para liberar ou repelir energias. Cada vela é estudada para analisar o seu valor na transmutação de energia. Por isso é importante respeitar e seguir a risca, as indicações antes de fazer cada ritual, para que a vela possa exercer o seu papel corretamente. A vela preta. A cor preta é uma espécie de esponja, ela suga todo tipo de energia ao seu redor. A vela preta é utilizada tanto para absorver energias, tanto positivas quanto negativas. Então ela é muito utilizada para absorver energias negativas em lugares carregados, onde exista o mal-olhado ou a inveja, para limpar a negatividade e abrir os níveis do inconsciente. Ela pode servir também para repelir as energias negativas, quando por exemplo você vai receber alguém em casa que tenha uma energia muito pesada, para que essa energia não fique no ambiente. Ela é utilizada em rituais para repelir magia negra, e formas mentais negativas. Toda a energia da vela preta vem de Saturno. Por isso o melhor dia para utilizar o poder desta vela, é o sábado. Mas é preciso usar essa vela com sabedoria, pois ela pode sugar também as energias positivas caso você não saiba utilizá-la. Se você está iniciando seus conhecimentos e práticas com as velas, o melhor é ir aprimorando o uso com as velas das outras cores antes de passar a utilizar a vela preta. Depois, você verá que ela é tão eficaz e inofensiva quanto qualquer outra, basta saber utilizá-la. As velas não têm poder sozinhas. Apesar de serem poderosas, as velas não conseguem ter energia para trabalhar sozinhas. Não adianta acender velas e largá-las acesas esperando que elas façam milagres pela energia do ambiente. Elas absorvem e transmitem energia desde que você as coordene e direcione. Sozinhas elas não agem. Portanto, sempre que você quiser utilizar o poder das velas, deve fazer uma oração, um ritual, um feitiço, uma meditação, etc. Se não fizer, ela será somente uma vela acesa, um item de decoração ou de iluminação.